Na manhã desta segunda-feira, o diretor do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, Rodrigo Tavares, ele conversou com o Fantoni Pesce e com o Felipe Luiz, né? Ele está no Nordeste Mineiro e acompanha a situação das rodovias por lá. A atenção especial é com a MG 105 entre as cidades de Crisólita e Águas Formosas. E a gente vai conferir essa entrevista do diretor do DR. Põe ele para falar aí, por favor. Nicomédias, em função do que aconteceu nas rodovias do Nordeste Mineiro nesse final de semana, o diretor do DR, Rodrigo Tavares, veio até ao Flutone e vai fazer uma visita às obras. Rodrigo, por que a sua presença aqui? Ontem, logo pela manhã, quando a gente teve ciência dos ocorridos das chuvas que vêm desde o princípio da semana passada, a gente entrou em contato com o governo, o próprio governador se sensibilizou muito e pediu que viéssemos de forma urgente para poder analisar o que pode ser feito e começar imediatamente as obras para poder recuperar o tráfego nessas rodovias. Quais os pontos que você vai visitar? A gente vai visitar o ponto entre Crisólita e Águas Formosas na MG 105 e o ponto próximo ao quilômetro 35 na LMG 686, na saída de um Buratiba, quase na divisa com a Bahia. São os dois pontos que nos causam mais preocupação hoje, porque estão completamente interrompidas as rodovias nessas localidades. Então, a ideia é ir nesses pontos para, junto com a equipe que já está no local, a empresa já mobilizou equipamento, nós já temos equipamento trabalhando nos locais para saber o que pode ser feito de forma mais ágil, para liberar de novo a condição de ir e vir das estradas, para atender a população que precisa muito. Principalmente a MG 105. Principalmente a MG 105, que é a que traz mais preocupação, que ela é uma rota de ligação de todo o baixo Mucuri, com o teoflotônico, com a BR-116, e a rota alternativa é muito longa. Hoje isso vai ter que voltar para o Joaima, subir até Itaubim para poder pegar a 116 de volta. Isso está causando muito transtorno para toda a população, de águas formosas, Machacalismo, Buratiba. Então, é ir lá agora para poder avaliar o que pode ser feito urgente para poder retomar esse tráfego e devolver essa condição melhor de tráfegabilidade para a população. Diretor Rodrigo Tavares, eu vejo que você está acompanhado aqui do Juliano, que é o engenheiro responsável do DR, e também o responsável pela empreiteira que vai executar os serviços. É possível fazer um planejamento para evitar essa situação no ano que vem? O planejamento, na verdade, excesso de chuva e desastres, a gente está sempre passível a ter. Analisando até assim como o Estado todo, nós tivemos um número menor esse ano de pontos de interdição, de problemas nas estradas. Isso muito em função das recuperações que passamos a fazer nas estradas, dos trabalhos preventivos que passamos a fazer nas estradas. Então, se a gente olhar o número global, ele diminuiu bastante com relação às duas últimas chuvas. Acho que o problema nós sempre vamos ter e a gente tem que sempre estar pronto para poder atendê-los da forma mais rápida possível, como estamos fazendo agora. Lá na MG 105, próximo à Crisólia e Águas Formosas, a gente já solicitou os bueiros ármicos, porque a gente tem que recompor primeiro os bueiros lá. Os bueiros chegam amanhã no local, então amanhã mesmo a gente já começa a montagem desses bueiros. Claro, se a chuva permitir, se o volume de água permitir. Então amanhã mesmo a gente já começa a recompor esses bueiros, depois faz o empedramento, depois começa rapidamente o aterro e aí a gente tem expectativa, se o clima ajudar, entre 10 e 15 dias a gente libera o tráfego de novo. Então, é fantônia, mais do que trabalhar de forma preventiva, é muito importante também a gente ter uma equipe sempre pronta para atuar quando acontecem esses problemas, que é o que nós temos feito. Diretor Rodrigo Tavares, o programa Provias, que recuperou várias rodovias aqui na região do Nordeste Mineiro, também está sendo importante para reduzir esse impacto e resistir à chuva? Sem dúvida, sem dúvida. O Provias, que a gente completou quase dois anos, mais de 2.500 quilômetros recuperados em todo o estado, nesse momento nós estamos com mais de 1.300 quilômetros em obra, sem dúvida é a porta-voz do que nós vamos ter para o futuro, de estradas melhores, mais seguras e com menos incidência de problemas desse tipo que aconteceu agora. Obviamente, como disse anteriormente, esses problemas a gente sempre está sujeito a ter, ainda mais em condições climáticas adversas que nós estamos com o tempo. Até dezembro a gente estava com decreto de seca na região. E agora em janeiro, mais de 300 milímetros de chuva em muitas localidades. E aí, não tem projeto que foi, não tem estrada que foi projetada para poder receber um volume de chuva desse do dia para a noite, e esses problemas acontecem. Agradecer ao diretor Rodrigo Tavares, do DR. Nós vamos acompanhar essa recuperação e principalmente a liberação e o esforço das equipes para devolver o trânsito mais rápido nesses dois pontos, mas também a manutenção e outros. Com as imagens de Felipe Luiz, de Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia. Boa fala de alguém que representa o governo de Minas. O quanto antes restabelecer a ordem nas estradas, melhor será para todos, com certeza. Obrigado, Fantônia.